O cartão de crédito é o principal vilão para levar o consumidor à situação de endividamento quando o seu uso é feito sem planejamento. Como é uma modalidade de crédito fácil de usar, muitas vezes o consumidor perde o controle e acaba gastando mais do que pode pagar. E se a fatura atrasar, a situação se agrava. A taxa de juros média cobrada dos usuários quando deixa de quitar o valor integral da fatura ou que não paga na data de vencimento está atualmente em 258,26% ao ano. Segundo dados da pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, é a maior taxa desde julho de 1999. Em seis meses a dívida dobra, então o consumidor que está nessa situação ele tem que procurar ajuda no PROCON tanto para realizar o cálculo quanto também na tentativa de acordo. E o primeiro passo nesses casos é cancelar o cartão. Foi o que aconteceu com a jornalista Raíssa Viana. Depois do susto, ao receber a fatura no valor dobrado por conta dos juros que foram cobrados, ela nem quis mais ter o cartão de crédito e cancelou depois o pagamento. Hoje é só no débito, só comprar as coisas à vista. O cartão de crédito é útil, mas se você não souber usar, é melhor ficar sem. O cartão de crédito, se usado com planejamento, é um grande facilitador de compras para o consumidor. Mas se o usuário chegar ao endividamento, ele deve procurar a ajuda do PROCON e solicitar o cálculo para tentar acordo. Esses valores que não são tão altos, que não é viável propor essa ação, ele pode procurar o PROCON para fazer essas tentativas de acordo. O que aconteceu com a jornalista Raíssa Viana?